Dói mais teu silêncio que tua agressão Tentar crescer, saber dizer não, não Ter seu espaço, tua opção, tudo em vão A gente se esquece que tudo promete Tentar não ver que enlouquece Na barra pesada, isso nunca mais te encontrei Nada adianta que não tem disfarce Pra quem enganar diz a verdade Tanta solidão a quem convém Esquece e vem o ver A gente quase tudo tem Ooh, 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 yeah Ooh, 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 ooh Nada adianta que não tem disfarce Se não Pra quem enganar diz a verdade Ooh, 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 ooh Tanta solidão a quem convém Esquece e vem Esquece e vem Uh, ooh, ooh, ooh Ooh, 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 ooh A gente quase tudo tem Ooh, 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 ooh Ooh, 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 yeah A gente quase tudo tem